A partir de agora, você vai cantar, dançar e se emocionar Com a dupla que vem abraçando o Brasil Com vocês, Rosa Morena e Platino Moda sertaneja, cachaça e mulher Tudo que é boteco tá virando cabaré Moda sertaneja, cachaça e mulher Tudo que é boteco tá virando cabaré Boteco como antes não existe mais E no que bate papo ficou pra trás Hoje o batidão que manda na parada E a pélvara da esquina tá virando uma balada Dança e a máscara todo lado Ninguém é de ninguém, tá tudo liberado Fole de sanfona e arrasta pé Tudo que é boteco tá virando cabaré Moda sertaneja, cachaça e mulher Tudo que é boteco tá virando cabaré Moda sertaneja, cachaça e mulher Tudo que é boteco tá virando cabaré Boteco como antes não existe mais E no que bate papo ficou pra trás Hoje o batidão que manda na parada E a pélvara da esquina tá virando uma balada Dança e a máscara todo lado Ninguém é de ninguém, tá tudo liberado Fole de sanfona e arrasta pé Tudo que é boteco tá virando cabaré Manda sertaneja, cachaça e mulher Tudo que é boteco tá virando cabaré Manda sertaneja, cachaça e mulher Tudo que é boteco tá virando cabaré Manda sertaneja, cachaça e mulher Tudo que é boteco tá virando cabaré Manda sertaneja, cachaça e mulher Manda sertaneja, cachaça e mulher Tudo que é boteco tá virando cabaré